Essa semana, o Jornal da Manhã faz um raio-x das disputas pelos governos estaduais em todo o país. E hoje, você acompanha como é que está o cenário para os governos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Reportagem especial de Maico Mendes. No Mato Grosso do Sul, a última pesquisa IPEC de intenção de voto foi suspensa pelo TRE Estadual depois que os partidos questionaram um item da pesquisa que acabou não sendo divulgado. Assim, a penúltima pesquisa divulgada pelo IPEC para o governo do Estado mostrou André Puccinelli, do MDB, com 25%. Marquinhos Tred, do PSD, 17%. Rose Modesto, do União Brasil, 14%. Eduardo Riedel, do PSDB, 12%. E Capitão Contar, do PRTB, 9%. Gisele Marques, do PT, 2%. A pesquisa indica uma disputa acirrada e caminhando para o segundo turno no Mato Grosso do Sul. Em Goiás, o candidato do União Brasil, Ronaldo Caiado, lidera a pesquisa com 55% das intenções de voto. Em seguida, Gustavo Medanha, do Patriota, aparece com 23%. No Mato Grosso, o candidato do União Brasil, Mauro Mendes, lidera a disputa com 53%. Márcia Pinheiro, do PV, aparece com 15% das intenções de voto. Faltando menos de uma semana para as eleições, com o fim também da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Os candidatos usam agora dois trunfos importantes. A internet, como também o WhatsApp. Vale de tudo para conseguir o voto final de cada eleitor. No Pará, o candidato do MDB, Helder Barbalho, lidera a disputa com 52% das intenções de voto, segundo o IPEC. Já o segundo colocado, Zequinha Marinho, do PL, tem 16%. Em Rondônia, o candidato do União Brasil, Coronel Marcos Rocha, tem 38%. Marcos Rogério, do PL, aparece com 27%. Em Roraima, o atual governador e candidato à reeleição pelo Progressista, Antônio Denário, lidera a disputa no primeiro turno com 50% das intenções de voto. Já a Tereza Surita, do MDB, aparece com 37%. No Tocantins, o candidato à reeleição, Vanderlei Barbosa, do Republicanos, lidera a disputa com 45% das intenções de voto e Ronaldo Dimas, do PL, com 17%. No Acre, o candidato do Progressistas, Gledson Camelli, lidera a disputa com 54% das intenções de voto. E Jorge Viana, do PT, aparece em segundo lugar na pesquisa, com 25%. No Amapá, o candidato do Solidariedade, Clécio, mantém a liderança da disputa com 50%. Jaime Nunes, do PSD, tem 36%, sujeito a um possível segundo turno dentro da margem de erro. No Amazonas, o atual governador e candidato à reeleição pelo União Brasil, Wilson Lima, lidera a disputa no primeiro turno com 34%. Amazonino Mendes, do Cidadania, tem 26%. Eduardo Braga, do MDB, registrou 17% das intenções de voto. Agora é a região Nordeste. Na Bahia, a CM Neto, do União Brasil, lidera a disputa eleitoral com 47% das intenções de voto. Jerônimo Rodrigues, do PT, aparece em seguida com 32%. Cenário de possível segundo turno na Bahia. No Maranhão, a possibilidade de segundo turno também aumentou. O candidato Carlos Brandão, do PSB, aparece com 41% das intenções de voto. Em segundo, aparece Everton Rocha, do PDT, com 20%. E em terceiro, Laésio Bonfim, do PSC, com 16%. Na Paraíba, a disputa está acirrada com também possibilidade de segundo turno. O candidato do PSB, João Azevedo, lidera a disputa com 35%. Depois vem Pedro Cunha Lima, do PSDB, com 20%. Veneziano Vital do Rego, do MDB, vem em seguida com 15%. E por último, Nilvan Ferreira, do PL, com 14%. Em Pernambuco, o cenário também está se desenhando para um segundo turno. Marília Arraes, do Solidariedade, se manteve na liderança da disputa com 33% das intenções de voto para o governo de Pernambuco. Quatro nomes aparecem com 11%. Danilo Cabral, do PSB, Raquel Lira, do PSDB, Miguel Coelho, do União Brasil e Anderson Ferreira, do PL. No Piauí, Silvio Mendes, do União Brasil, lidera a disputa com 43% das intenções de voto. Rafael Fonteles, do PT, aparece em seguida com 29%. Cenário também de segundo turno. No Rio Grande do Norte, a candidata do PT, Fátima Bezerra, lidera a disputa com 49% das intenções de voto. Capitão Stevenson, do Podemos, aparece com 20%. Em Sergipe, Valmir de Francisquinho, do PL, lidera a disputa com 38%. Rogério Carvalho, do PT, tem 20%. O candidato do PSD, Fábio, aparece com 16%. Em Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, lidera a disputa com 30% das intenções de voto. Rodrigo Cunha, do União Brasil, e Fernando Collor de Melo, do PTB, tem 20% cada. No Ceará, o humano de freitas do PT, aparece na frente da disputa eleitoral com 30%. Em seguida, e tecnicamente empatado, com o primeiro colocado, está o Capitão Wagner, com 29%. Roberto Claudio, do PDT, tem 22%. Bom, girando os nossos comentaristas, Roberto Motta, o Brasil muito desigual, nem todos os estados estão refletindo a polarização, e nessas regiões específicas? Em alguns estados, me parece que já existe uma definição clara, como aqui no Rio de Janeiro, onde o governador Cláudio Castro está na frente, e a maioria dos analistas acham que a possibilidade de qualquer outro cenário é muito pequena. Em Minas Gerais também, me parece que o governador Zema também tem uma vantagem muito difícil de ser superada. No Espírito Santo, o Casa Grande está na frente, no Paraná, o Ratinho. Nos outros estados, realmente, é uma disputa aí, em alguns deles, bastante acirrada. Nem todos os locais refletem a disputa nacional. Muitas vezes, o aliado do presidente Bolsonaro em determinado estado não é do mesmo partido. Então, são dinâmicas particulares de cada estado, como se seria de se esperar num país grande e diverso como o Brasil. Acho que segunda-feira vai trazer a confirmação de alguns cenários, mas provavelmente vai trazer muitas surpresas também. E a gente vai acompanhar, não é, Amanda? A gente presta muita atenção na disputa pela presidência, mas o cargo de governador é muito importante também. É ele que está mais perto do eleitor e que pode resolver e brigar para resolver problemas mais pontuais do estado. Quais regiões dessa disputa você destaca? Adriana, vocês destacaram aí estados do norte, do centro-oeste, desse cinturão do agronegócio no centro-oeste. Tem alguns governadores que se encaminham aí para a reeleição, como o Mauro Mendes, por exemplo, do Rio Brasil, no Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul teve até a pesquisa do IPEC embargada, mas também tem uma disputa interessante. Você tem duas candidatas a presidente que são dessa região, a Soraya Tronic e a Simone Teber. A gente também vai ter uma disputa ao Senado que é interessante, porque tem a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que lidera as intenções de voto. Mas também tem o Mandetta, que foi ministro da Saúde do governo Bolsonaro, que aparece acho que em segundo ou terceiro lugar. Você tem disputas interessantes aí no norte também, que é uma região que foi mais favorável a Bolsonaro em 2018. Então em Rondônia, Roraima, você tem disputas que se encaminham aí para uma reta final, possivelmente até no primeiro turno. E no Nordeste você já tem toda uma região que é mais favorável ao ex-presidente Lula. E aí eu destaco algumas disputas, por exemplo, na Bahia, que é o maior colégio eleitoral do Nordeste e o quarto maior colégio eleitoral do Brasil. Você tinha uma eleição, melhor dizendo, parecia praticamente assegurada ao ACM Neto. Agora o Jerônimo Rodrigues foi um candidato achado aí, ex-secretário do governo, Rui Costa, que foi achado na última hora pelo PT. Ele vem crescendo nas pesquisas e pode levar a disputa para um segundo turno. Em Pernambuco você tem a surpresa da Marília Reis, que foi do PT, não teve a legenda para sair candidato ao governo, mudou para o Solidariedade. Agora faz uma bela campanha, está na frente com mais de 30% das intenções de voto. Provavelmente vai ter segundo turno, mas o candidato do PSB não vem se destacando nessa disputa. Em Alagoas você também tem a disputa ali entre duas oligarquias da região, uma representada pelo Arthur Lira, na verdade três, porque tem o Fernando Collor, que também participa dessa disputa. Tem o Arthur Lira, que apoia a candidatura do Rodrigo Cunha, do União Brasil. E você também tem o dos Calheiros, do Renan Calheiros, o seu filho que é candidato ao Senado, e do Paulo Dantas, que é o mais bem colocado na disputa. E ainda tem o Ceará, que tem o Humano de Freitas, que é um petista. E aí a gente chamou até na escalada aqui dessa segunda hora do Jornal da Manhã, terceira hora, melhor dizendo, do Jornal da Manhã, que você tem a briga entre os irmãos Gomes. Por quê? Porque o candidato escolhido pelo Ciro, que é o Roberto Claudio, está em terceiro lugar. Você tinha uma aliança entre PDT e PT, que durava 16 anos no Estado. Essa aliança foi rompida porque o PT queria que a Isolda Sela, que é a atual governadora, foi vice-governadora do Camilo Santana durante sete anos, pouco mais de sete anos. Até ele se desincompatibilizar, sair candidato ao Senado. Ela seria a candidata natural à reeleição, mas acabou sendo preterida pelo Roberto Claudio, escolhido pelo Ciro Gomes. E agora criou essa cisão na família, nessa briga fratricida, porque os outros dois irmãos do Ciro Gomes, o Cid e o Ivo, estão apoiando o Camilo Santana para o Senado. E não entraram de cabeça na campanha do Roberto Claudio. O Roberto Claudio aparece em terceiro lugar. Então tudo caminha para uma disputa entre o Romano de Freitas e o Capitão Wagner, que seria o candidato de Bolsonaro, mas também esconde Bolsonaro na campanha. Afinal de contas, ele está em um estado do Nordeste. Então tem muitas campanhas interessantes. A gente se debruça sempre sobre a presidencial ou então os estados mais relevantes, porque são os maiores colégios eleitorais, como Minas, São Paulo e Rio. Mas tem várias disputas intrigantes aí, Brasil afora. Obrigado. Obrigado.